Vamos lá pra cá depois, amor Quem é seu bebê que mandou mensagem pra você? Minha amiga Ah é? Deixa eu ver aqui então Qual é a pena? É a data do meu aniversário, coloca aí Vixe, não precisa não, amor, confio em você Precisa sim, coloca aí Não, mas eu tô vendo aqui que é tua amiga Não, não precisa não, vamos Coloca a senha Tá que pariu Amor, eu me esqueci do seu aniversário, amor Me desculpa, eu me esqueci Bom dia, meu casal Tu quer, pai, o que que tu quer? Tu quer lanche? Tu quer lanche, né, Tom? Quero lanche não, senhor Oxe, tu não quer lanche, não? Então, Tom, tu quer dinheiro, né, irmão? Tu quer dinheiro? Sei que tu quer dinheiro, não, Tom, aqui, ó Vou te dar um trocado aqui, ó Tom, quem é que você... Eu quero dinheiro hoje em dia, eu quero dinheiro também não, senhor Oxe, então tá difícil, velho Deixa eu vou embora Vai pegar a nuca Vem, vem, vem Vem, vem Toma, toma, papo Não bota o fé, bicho Então, por isso que você terminou comigo, foi? Vixe, eu vou terminar com você também Bate coração, cachorro Bate coração Tá bom, vou tirar da sutinha Vai, tira É, bicho, graças a Deus, que Deus, tu tira aqui, tá me sufocando, velho Pronto, amor, vem cá Eu vou tirar da capinha, tá? Vai, tira Graças a Deus, amor Só a carinha tá me matando, velho Eu tô assado, mano Já peguei o jogo E aí, Eli? E aí? Ô, que velho namorado que eu te falei Aí sim, hein Meu casal Caraca, hein, mano Ela é bonitinha, hein E ela é cheirosa, velho Qual foi? Me liga Eu não sei se eu vou lá, mano, nem agora Véi, vai logo Eu confio em tudo, velho Vai, tá me maluco Eu vou lá, então, agora Isso, eu não sei terminar comigo Aceito, vai ser feliz Eu aceito o negócio Eu ativei o modo fudas A putaria me aguardar Vamos logo Eu vou pro 3 Senão a gente vai atrasar, velho Vamos Olha, o mendigo Eu não tenho carro Não tenho teto Vamos ajudar ele Não, peraí Vamos fazer a caridade A caridade tá A caridade tá linda Peraí, filho de rapariga Vai aqui pra caridade Pra caridade, né? Isso aqui tá caridade Então tu quer terminar, né? Sim, já estou decidida É tu que sabe, velho Não vou correr atrás, não Eu acho bom Porque eu tô conhecendo uma mulher incrível Me trocou por mulher, velho? Já vai tarde, mano E aí, velho? Tu não vai sofrer por ela, não, né? Cheia de mulher por aí Tu acha que eu vou sofrer por causa dela? Ah, é doido, velho Eu acho bom, velho Ô, velho Mas a gente ia dançar com o nome Então eu amava muito ela Todo mundo Hoje eu vou dar uma senhora Opa, põe logo E aí, bicho Avistou mais um dia Ele deu minha bolsa Ei, vagabundo, cadê a bolsa dela? Não sei nem de uma bolsa, não Eu vou ligar pra polícia Já apareceu essa bolsa Cadê esse bicho? Cadê meu celular, velho? Num boto Toma, toma, vá pro, vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro, vá pro Deixa eu te f*** Ah, ela vive mais Vai acordar não, vagabundo? Fala aí, amor A gente tem que vir aqui mais vezes, né? Verdade Que é tão bonito Tá maluco E aí, Eli? E aí, mano? Senta aí Ó, mano, se liga Essa aqui é minha namorada Que ideia, velho Tua namorada Não podia ser a minha Tô zoando, velho Mas até que fico Como é que tu conseguiu uma gata dessa aqui? Amor, tua amiga É mó engraçada Pois é, velho Vixe, a chua engraçada É um passo pra pegar minha garota Pera aí, talarito safado Tu virou comidinha antes, foi, mano? Não, velho, por quê? Porque eu tenho remédio aqui pra comidinha antes Ah, ué? O Spanqueixo, velho Tu conhece? Eu lembrei que eu tenho que fazer uma correntada Poxa, esse carro chegou muito rápido, bicho É Uber? É, mano É, velho Mas eu nem sabia que uno de duas fotos Você tava pra rodar de Uber Vamos lá, né? É, mano Mas é tu mesmo, mano? Mano, é eu Não tá vendo aí, não, velho Bora logo Que a gasolina tá cara, mano Sabe como é que é, né, mano? Eu tava filmando se é o mesmo carro Se é o senhor mesmo Porque hoje em dia tá perigoso, né, bicho? Ah, velho, é verdade Mas não se preocupa não, velho A Uber é segura Mas e aí, como é que cê tá? Tá bem? Por que cê tá perguntando se eu tô bem, mano? Tu quer roubar me sequestrar? Ó, mas não Não, mano Que não, velho Não vou fazer nada contigo, não Relaxa Ah, sim, mano Que bom, velho Pra você que deve sequestrar as ideias Não, mano Relaxa Só tô sendo educado contigo, pô É, beleza Então bora lá, então Ô, tio Eu já tô mandando aí a foto da porta do carro E o GPS aí também, viu? Qualquer coisa, o senhor já sabe Eu te serviço hoje aqui no batalhão Qualquer coisa me liga Pois é, velho Eu te falo, velho Eu tô pensando em casal Tu acredita? Pai, mamu Mas tu não tem a moto de liberdade, não? Eu tenho, pô Vem cá, que eu te mostro Amor O que é, mim? Eu tô indo jogar bola com o lembra, tá bom? Que mané de jogar bola com o lembra? Eu tô cansado De fazer tudo sozinho nessa casa Ah, então, vou só beber mangelada lá com ele E eu já volto, tá, amor? Pra quem? Tá ficando olhando pra aquela rapariga? Você acha que eu não sei Que elas ficam dando com o rabo de fora E se amostrando, não? Eu vou lá sim Porque quem manda em casa sou eu Vai lá, que eu não sei Pessoa não te quero na porrada Permita aí pra você ver Tô arrumado, gente Tchau